O Comboio Sul do Lano, CT Comboios de Portugal, procedente de Porto São Beto e, condestinuado pelo Fiel, vai dar entrada no IA nº 2 e vê-lo para a Transpanha, todas as estações e a Piedadeiros. A entrada para os Comboios, atenção à distância e respostas que foram de volta. A entrada para os Comboios, atenção à distância e respostas que foram de volta. A entrada para os Comboios, atenção à distância e respostas que foram de volta. A entrada para os Comboios, atenção à distância e respostas que foram de volta.